Um ótimo início de semana pra O primeiro assunto trata destes estados, Vermont, Rhode Island e Havaí, que foram removidos de uma lista de estados com certos tipos de carteiras de motoristas consideradas inválidas na Flórida. As carteiras usadas por indocumentados no estado tinham sido banidas como parte da nova lei de imigração assinada por Rondessantes. Porém, na sexta-feira, dia 21 de julho, o site do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida listou somente Connecticut e também Delaware como oferecendo licenças inválidas no estado da Flórida. Rhode Island e Havaí foram removidos por um motivo semelhante em 10 de julho. A nova lei, a 1718, que entrou em vigor no dia 1º de julho, proíbe a emissão de carteira de motorista para qualquer pessoa que não forneça prova de presença legal nos Estados Unidos e especifica que as carteiras de motoristas de fora do estado emitidas exclusivamente para imigrantes indocumentados são inválidas na Flórida. A legislação também aumenta as exigências das empresas para verificar o status de imigração de trabalhadores estrangeiros, entre outras medidas. A verdade, o que a gente tem acompanhado de fora e de longe é que esta 1718, a lei que entrou em vigor no dia 1º de julho, na Flórida, deu uma sacudida. O que nós recebemos aqui de informação, lembrando que nós temos aqui um alinhamento de veículos com viés de esquerda, norte-americanos, democratas, com a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, esse alinhamento faz com que as notícias que demonstram a satisfação do morador da Flórida com as medidas trazidas pela nova lei que entrou em vigor no dia 1º, essas informações não chegam aqui. Não chegam. Chega a informação de que tem protestos, protestos em frente à Disney, tem também diminuição, enfim, chega o lado vazio do copo. Só que quem está vivendo o lado cheio do copo é o norte-americano e é aquele que chegou aos Estados Unidos pelo caminho legal e tem condição, tem status para trabalhar e viver legalmente no país. O que a gente já começa a notar é que esta decisão corajosa de Honda Sants, que além de tudo vai trazer mais segurança ao morador da Flórida, deve ser replicada em alguns estados comandados pelos republicanos nos Estados Unidos com os devidos ajustes, é claro. Por quê? Porque a repercussão dentre os republicanos, dentre os conservadores, realmente é uma repercussão que merece a nossa atenção. E quando a imprensa, que tem esse viés democrata, parte para o ataque contra Honda Sants, é sinal que alguma coisa deu certo. Uma outra informação diz que a travessia ilegal de imigrantes pela fronteira dos Estados Unidos com o México teve a maior queda em dois anos, segundo dados do U.S. Customs and Border Protection. Em junho passado, 99.545 indivíduos foram apreendidos. Repito o número. Tem muito número nessa minha fala aqui, então necessariamente eu vou repetindo para você, tá? 99.545 indivíduos foram apreendidos em junho. Número não registrado desde fevereiro de 2021. Em maio passado, 99.000 em junho, em maio, 204.506 pessoas foram presas na fronteira. De acordo com o órgão, a redução se deve ao fim da medida sanitária 42, que acabou, deixou de valer no dia 11 de maio e que dificultou ainda mais as solicitações de asilo. Outra razão apontada para esta queda é a criação de um aplicativo no qual o imigrante pode dar entrada no pedido de asilo. Ainda no México, os imigrantes, então, marcam um horário com os agentes, passam por uma entrevista e aguardam no México para saber se poderão, então, aguardar pelo processo nos Estados Unidos ou se serão deportados. A norma 8, que está em vigor, deporta imigrantes não elegíveis para o asilo. Isso quer dizer que eles podem ser deportados com base nesta norma imigratória usada há décadas. Esta norma 8 permite deportar qualquer pessoa que entre nos Estados Unidos sem visto ou documentação exigida, mas que não tem nenhuma relação com questões sanitárias. O imigrante, então, fica impedido de pleitear asilo por cinco anos. Uma notícia importante para aqueles, que é exemplo da notícia que trouxemos na quinta-feira da semana passada, com relação à morte da Márcia, a mineira de Caratinga, no leste mineiro, de 36 anos, que sofria de asma e não foi informada pelos coiotes, pelos despachantes que contratou para encontrar o matário, a chegada aos Estados Unidos de maneira ilegal, é importante a gente trazer o alerta que este caminho via fronteira do México vai ficar cada vez mais difícil. Qual é o caminho, Pitoli? O caminho é planejamento, a contratação de advogados especializados, a orientação correta para que você não passe, nem pelo que a família da Márcia está passando agora, e nem por estes que ali chegam, aguardam no México, e dali mesmo são deportados numa frustração, além de um custo sem precedentes. Este é uma análise de notícias internacionais. A gente volta amanhã. Até lá.